Atletas concorrentes do Salto em Distância Feminino na Câmara de Chamada. Atletas do Salto em Distância Feminino na Câmara de Chamada. Não sei, até agora eu tô curiosa. Na Câmara de Chamada, na Câmara de Chamada. Quero ver 20 metros lá. E o peixe? Eu não vi o peixe, porque é o peixe. É a outra. É a outra. Bosta. Olha o cavalo. É. Também estão abertas as confirmações das provas do dia de amanhã. Só comparecer no setor de confirmação com a prova do Decatro. No ano de verão, oito horas é igual a nove horas. Podem confirmar o Decatro ainda hoje, se for o caso. E aí? Se for o segundo lugar. Ele vai levar a bagueira, não é? Ah, vem cá, que dá. Que leve! Vem cá, não! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Aqui, o pai! O pai, aqui! Tá bom! Tá bom! Tá bom! A menina verde, lá tem um pique, hein? O pai tem que ficar mais perto aqui, ó! Aqui tava uma banca de dentro, hein? Agora tá pra entrar aqui, tem que nem bastão lá, ó! Não põe, André! O carro tá aí fora, não! O carro não é? O carro tá aí fora, ó! Tchau! 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 Não acho que não